MÚSICA Tu és bonita como uma aldorada, tu és tão bela como o sol nasce, tu és para como a madrugada, tu és cruzada como o sol. Tu és tão gira como esses trigais, os olhos verdes são da cor do mar, para cantar para os meus madrinhais, para beijar-te o meu amor, beijar. Beijar-te os lábios amantõem-se dela, e os teus cabelos são todo humilheira, tu és bonita como uma nonzela, tu é dominas como a lua cheia. Tu és meiguinha como um porteirinho, que anda na serra e ao rigor do tempo, tu és feliz como um passarinho, que anda no ar ao sabor do vento. MÚSICA 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 MÚSICA